Bora fazer essa blusinha super simples de fazer com este crepe Carolina lá do Saia de Saia. Vou chegar mais perto aqui, se a Valentina nos permitir. Olha que graça a blusinha. Vocês não estão vendo nada, né? Ó, colocamos pérolas aqui nos chifrinhos do unicórnio. Super simples de fazer, não precisa de molde. E a nossa ajudante especial está aqui. Não é inscrito aqui no canal? Já clica aqui no botãozinho inscrever-se, pra toda vez que eu postar vídeo, você receber a notificação, tá bom? Então, é só você ficar aí pra aprender a fazer essa blusinha super facinho de fazer. Eu montei esse look aqui, olha, bem basiquinho. Contudo, essa blusinha ficou show. Bom, então, vocês me pediram pra mim fazer com os tecidos que eu recebi lá do Saia de Saia, pelo menos um projeto. Pra quem não sabia costurar nada. Vocês estão ouvindo isso? Minha gata aqui, gente. Ó, ó. Ai, meu Deus. Entenderam, né? Gente, ela que é iniciante, tá explicando tudo aqui pra vocês. Ela tá aqui, ó, puxando a minha blusa, é Valentina. Então, vocês tinham me pedido pra mim trazer um projeto pra quem não sabia costurar nada, né? Iniciante, nível zero e sem precisar de molde. Bom, eu sou da seguinte opinião. Eu acho que mesmo que você é iniciante, você consegue sim fazer os projetos. Mas como vocês pediram, né? Eu trouxe aqui, então, um projeto que você não vai precisar de molde e todo mundo vai conseguir fazer. Você vai precisar apenas de uma blusinha que você tem aí, que você... Ó, no meu caso, eu quero que ela fique um pouco soltinha. Então, você vê aí como que você quer que ela fique no corpo e acha que tá difícil hoje costurar, gente. Tá difícil. Então, vocês peguem uma blusa que fique bem certinha no corpo, que vocês queiram copiá-la, né? Pra gente tirar aqui. Porque assim, gente... Tá, a gente não vai fazer molde, mas a gente precisa de um molde, né? A gente precisa de alguma coisa pra fazer a blusa a partir, né, daquilo. Então, a gente vai fazer a partir de uma blusa que a gente já tenha. Então, escolha uma blusa que fique boa em você. De preferência, uma mais soltinha. Porque eu acho que com o crepe fica mais soltinha, tá? Justinha fica legal, mas aí eu acho que teria que ser um cropped, tá? Então, eu acho, minha opinião. Então, aqui eu vou usar o barrado desse crepe aqui, que é aquele crepe de unicórnio. Eu vou usar esse barrado pra tirar frente e costas. E o outro barrado eu vou tirar as mangas, tá? Então, na verdade, vai sobrar até bastante tecido no meio. Mas, enfim, né? Vamos fazer. Vocês pediram? É o que eu acho mais simples, é fazer a blusa, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai dobrar o tecido pra tirar frente e costas. Como que você faz? Tira a valentina. Aí, a gente vai dobrar aqui o tecido. Tá? Eu vou tirar frente e depois eu vou tirar as costas. Dobra certinho. No meu caso, eu estou fazendo pra pegar esse barrado aqui, pra utilizar o barrado. Se o seu tecido for estampado por inteiro, então, você não tem que tomar esse cuidado que eu tô tendo aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui a minha blusa e vou tirar primeiro a frente. Então, eu pego a minha blusinha e vou dobrar primeiro a frente dela pra tirar a frente, tá? Então, ó, e vou colocar aqui na dobra do tecido. Eu vou... Aí, o que que eu vou fazer? Tá vendo? Aqui é a frente da minha blusa, certo? Na dobra do tecido. Essa parte aqui das costas eu coloco pra dentro. Deixa só o ombro aqui. E a parte da manga também jogo pra dentro. Tá? Ó, só que ela é curvinha. Então, você joga aí de um jeito, ó, pra ficar mais curvadinha, tá? Aí, você tem duas opções. Ou você já vem e já corta. Ou, se você tiver um pouco de medo de cortar, risca antes. Quem tem medo de cortar direto, vem aqui e risca. Principalmente essas partes que são mais arredondadas, ó. Então, você pega o seu giz de alfaiate e vai segurando, ó. E risca aqui curvando, tá vendo? Que é mais difícil mesmo de acertar. Aqui o ombro. Aí, aqui, ó, a manga. Então, você tem que descer assim, ó. Joga pra dentro, curvadinha. Ó. No meu caso aqui, eu vou sair um pouco a mais pra blusa ficar um pouco mais larinha, tá? Ó. E vou descer ela um pouco mais ratinha, que aqui ela meio que é a cintura, né? A minha eu vou fazer tipo uma camisetona. Camisetona não, né, gente? Que não vai ficar camisetona, ó. Então, aqui, eu risquei só pra vocês terem uma ideia, tá vendo? Aqui é a frente, então, da minha blusa. Aí, você pode cortar. Eu não vou cortar com margem de costura, porque vocês viram que eu já cortei, eu aumentei bastante, né? Então, eu não vou cortar com a margem de costura. Mas se você riscar certinho, então, vocês não esqueçam de deixar a margem de costura, tá? Eu vou tirar aqui embaixo aqui, ó, essa parte branquinha. Então, olha, eu já tirei a frente da minha blusa. Eu vou dar uma leve acinturada nela, ó. Ela tá muito quadradona. Tá? Ó, uma leve acinturadinha. E agora, eu vou tirar as costas. Pra mim tirar as costas, você pode tirar pela sua blusa mesmo, ou você pode tirar desse jeito aqui que eu vou mostrar pra vocês, que eu acho mais fácil, porque aí a gente já faz bater as costuras do ombro, que tem que ficar certinho. Então, eu acho mais fácil tirar por aqui. Vou mostrar já pra vocês. Dobrar meu tecido certinho. Ó, eu vou fazer o quê? Bater aqui a estampa, tá vendo? Olha, eu quero que bata a estampa. Então, eu posiciono bem certinho em cima, ó. Pra ficar bem certinho na hora de costurar. Mas no meu caso, que tem esse barrado, tá? Se não tiver no seu, você não tem essa preocupação toda de bater, ó. Pronto. E agora, eu tiro por aqui. Cortando essa parte aqui de baixo, primeiro. Aí, a gente... Aqui a lateral, você corta igual. Aqui você também pode cortar igual, aqui a cava da blusa. A única coisa que eu vou cortar diferente vai ser a gola, que eu vou cortar ela um pouquinho mais alta das costas, ó. Deixa eu gostar. Então, a gola da minha frente, essa daqui, eu vou entrar só um pouquinho nela, gente. Que ela tá um pouco alta, essa gola. E aí, das costas, ó. Eu deixo dois dedinhos e subo, ó. Mas aqui, terminando, igual. Porque a gente vai costurar esse ombro, esse ombro tem que tá da mesma largura, tá vendo? Então, eu já tirei frente e costas. Agora, a gente já vai montar a blusa e fazer as mangas dela. Que também é super facinho. Vocês têm bastante dúvida da manga. E é bem facinho tirar a manga da blusa. Então, pra tirar a manga, você vai vir aqui com a sua cava que você já cortou. Ó. Você vai pôr... Tá vendo o seu ombro? Você vai pôr o ombro aqui. Encostadinho na dobra do tecido, tá? Que eu dobrei aqui. E aí, você vai... Esta parte aqui, ó, é o comprimento que você vai querer a sua manga. Mas aí, você faz o seguinte. Risca assim, olha. Só pra ficar mais fácil. Risca primeiro aqui, a cava. Eu já vou cortar as duas mangas juntos, vocês vão ver, por causa do... Ó. Aqui é a minha cava, certo? E aqui é o comprimento que vai ficar a minha blusa. A manga da minha blusa que eu vou querer, tá? Então... Risquei a cava, ó. Se você quiser, você pode usar também a manga da sua blusa que você está usando como molde. Ó. Você vai também dobrar aqui na dobra do tecido. Aí, você vai pegar a sua manguinha, vai colocar aqui. Posiciona certinho aqui a manga. Tá? E aí, você vem aqui e risca, ó. Só que aqui é mais chatinho, por quê? Porque você vai ter que fazer isso daqui, ó. Você vai ter que dobrar, ó, do lado certinho e vir assim, riscando. Tá vendo? Ó. Eu risquei um pouco mais pra baixo, só pra vocês verem. Por isso que é mais fácil você tirar com aquela cava que a gente acabou de riscar. Porque ela não tem a blusa costurada, tá? Eu vou cortar essa parte de cima aqui, tá? E aí, o comprimento é esse daqui. E aí, você que determina aí o comprimento que você vai querer. Eu já vou dobrar aqui, novamente, o meu tecido. Assim, eu já tiro as duas manguinhas pra elas ficarem bem iguais aqui à estampa. Ó. Tá? Então, aqui, cadê minha tesoura? Tá aqui. E aí, é só eu vim aqui e cortar isso daqui, olha. Aí, depois aqui, a gente vai fechar essa lateral. Tá até muito curvada, ó. Pode deixar bem retinha. Tá? Que aqui a gente fecha e depois a gente encaixa ali na nossa manga, tá? Essa parte a gente costura. Ó. E aí, fica assim a manga, tá vendo? Eu cortei. Eu quis cortar assim pra aproveitar a estampa do barrado. Mas aí, se você não tiver... Eu vou tirar essa torja aqui de baixo, tá, gente? É porque é muito comprida a manga. Ó. Bom, agora a gente já vai, então, montar a blusa. Eu, pra fazer os acabamentos, eu vou usar um tecido de outra cor, mas aí fica a seu critério, tá? Você pode usar o mesmo tecido que você tá trabalhando. E você não precisa fazer do jeito que eu estou fazendo. Que nem pra fazer a barrinha da manga, você vai vir aqui e vai dobrar duas vezes pra dentro e passar uma costurinha reta na máquina. Tá? Você não precisa fazer esses acabamentos que eu vou fazer com outro tecido. Se você tiver mais prática e quiser fazer, ok. Se não, se você não tiver prática, vai dobrar uma vez pra dentro, duas vezes, passar uma costurinha reta na máquina. E já vai fazer os acabamentos da blusa, tá? Ó. Vocês vão pegar aqui, então, frente e costas. Vão colocar, olha. Lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E vai passar uma costura pelos ombros e pelas laterais, ó. Fecha aqui os ombros e as laterais, tá? Vai pegar a manga, vai colocar o lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vai fechar a lateral da manga, tá? Vai fazer isso com as duas mangas. Depois que você fechou a lateral da manga, você já pode fazer a barrinha da manga, tá, gente? Ó, então, vem aqui, dobra duas vezes pra dentro, faz a barrinha. A blusa, depois que você fechou as laterais, também. Você dobra duas vezes pra dentro e passa uma costura pra fazer a barrinha da blusa, tá? Então, eu vou pra máquina agora fazer esses passos. Se você não tiver, eu vou passar tudo na overlock só porque o processo é mais rápido, tá, gente? Mas esse tecido nem tem necessidade, ele também não desfia com facilidade. Então, você pode passar na máquina reta normal, gente. Só passar na máquina reta aí de vocês, eu vou passar na overlock pra acelerar o processo e vocês vêm comigo. Tá? Tá? Então, olha, o que que a gente vai fazer agora? Olha o que que eu falei pra vocês, então, o que que eu fiz. Aqui na barra, tá vendo que eu coloquei um outro tecido, combinando, como se fosse um punho, tá? E eu dei uma encurtadinha nela, eu tirei, era bem maior, tá vendo? Eu cortei aqui a parte do unicórnio. Aqui na manga eu fiz a mesma coisa, mas se você não quiser fazer esse processo, é só você virar duas vezes e fazer a barrinha. Aqui eu já montei, então, a minha manga, agora eu vou encaixar aqui, tá? A gente já vai encaixar aqui. E aqui, olha, eu vou cortar uma tira também do mesmo tecido, mas se você quiser cortar do mesmo tecido, ou se você quiser fazer uma barrinha bem fininha, pra quem não tem prática, virando isso daqui pra dentro, olha, bem fininha, tá? Porque como é curvado, é mais difícil pra você fazer a barrinha. Então, você faz ela bem fininha e vai postando uma costura na máquina, depois você passa no ferro que fica ok, porque a gente tá trabalhando com crepe, então dá super certo também, tá? Mas no meu caso, eu cortei uma tira, uns dois dedinhos menores do que a minha gola, tá? Porque tem um pouco de... Eu também tô trabalhando com esse crepe, esse crepe também, é o mesmo crepe desse daqui, ó, crepe Carolina lá do Saia de Saia. Então, ele tem um pouco de elastano. Então, o que que eu fiz? Olha, fechei aqui a minha tira, né, que é a parte das costas. Daí, eu achei meio frente, marquei com alfinete, e as laterais, marquei com alfinete, achei meio frente, meio costas, e aqui os ombros. Aí, eu vou pegar aqui a minha tira, olha, eu vou colocar essa costura, ó, lado direito do tecido, com lado direito do tecido. Aqui é onde eu achei o meio das minhas costas, pra essa costura ficar nas costas. Vou pegar aqui a lateral, porque eu cortei um pouquinho menor, então, na hora de eu costurar, eu vou dar uma leve esticadinha nisso daqui, tá? Eu cortei tira reta, viu, gente? Eu não cortei no viés, não. Ó, como se fosse pregar um elástico. Você acha os quatro pontos do elástico, e depois, na hora de costurar, você vai dando uma leve esticadinha, tá? Ó. Como eu não cortei no viés, se eu não fizer isso, ele fica aquele, aquela gola toda, toda solta, sabe? Ó, então, eu cortei um pouquinho menor. Então, na hora que eu for costurar, eu dou uma leve esticadinha na gola, tá? Ó, desta forma, eu vou esticando pra costurar, ó. Fica certinho. E aqui, na parte da manga, você vira a sua blusa do lado do avesso, e coloca a sua manga do lado do direito por dentro, olha. Lado direito do tecido, com lado direito do tecido, costura com costura, e aí, você encaixa a sua manga aqui na cava, e a blusa já vai estar finalizada. No meu caso, eu vou colocar algumas pérolas nela, então, ela não vai estar finalizando ainda, né? Mas aí, já vai estar finalizada a blusa, super simples, pra iniciante, sem molde, do jeito que vocês queriam. Vamos pra máquina, então, depois eu volto com a blusa finalizada. E aí, vamos lá. Finalizinho, viu? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto